Música O plenário da Assembleia ficou cheio de amigos e admiradores O apresentador e publicitário Fernando Monteiro é paulista e está em Natal desde 1986 Por aqui fez muitos amigos, incluindo o autor da proposição do título, o deputado Gustavo Carvalho O Fernando é uma pessoa que está aqui na convivência, na nossa convivência, que ama o nosso estado Que ama a nossa cidade, aqui ele tanto no seu trabalho publicitário como na parte gastronômica Representa muito bem o Rio Grande do Norte, as agências por onde passou É uma pessoa querida, tem um círculo de relacionamento muito grande Portanto eu espero que este título tempere ainda mais o amor de Fernando pelo Rio Grande do Norte Outro amigo de longas datas é o desembargador Virgílio Macedo, que também é admirador de Fernando Estou muito feliz por hoje estar aqui, para que a Assembleia reconheça, dando-lhe o título, outorgando-lhe o título de cidadão norte-fio-grandense E para mim é uma grande honra tê-lo com o irmão Fernando também é motivo de orgulho, principalmente para os familiares Tudo que ele se propõe a fazer, sempre muito detalhista, sempre conseguiu chegar lá com sucesso Para a família é uma alegria imensa, né? Essa honraria é mais do que merecida Fernando é mais potiguado que eu, pode ter certeza que nasci e me criei aqui Há 11 anos, Fernando apresenta também o programa Papo de Fogão Uma mistura de muita conversa, gastronomia e bons amigos E o agora norte-rio-grandense Fernando Amaral é só felicidade Eu adotei essa terra 38 anos atrás e já tinha no meu coração esse sentimento de ser potiguá Sempre lutei por essa terra e batalhei muito por ela e defendi E agora, sendo cidadão, eu vou continuar fazendo isso E fazendo uma das coisas que eu mais gosto é ajudar o povo Música